Música O que você está achando do carnaval, Elana? Maravilhoso, lindo, maravilhoso É a primeira noite que você vem? Não, é a terceira Então eu gostei O que você está achando do carnaval, Elana? O que você está achando do carnaval? Elana? Nós estamos achando do carnaval, Elana? É a terceira Amém. 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 Amém.